Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Matheus Machado e hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente para o nosso canal. O vídeo de hoje é o seguinte, eu vou estar fazendo um desenho e vou estar comentando um pouco do processo. E isso vai ser uma coisa mais útil para quem tem uma noção já de desenho, até porque está mais relacionado com a ilustração, tá ok? E é bom a gente destacar o seguinte, que toda vez que você for fazer um desenho, o importante é você primeiro ter ele claro na sua mente, seja isso visual ou uma forma até descritiva, por quê? Tem gente que tem dificuldade de imaginar, né? De ter imaginação, ter na imaginação aí alguma forma que está querendo desenhar. E por que que é importante ter claro isso? Quem não sabe o que quer, não sabe quando encontra, né? Então por quê? E quando você fizer um traço e tiver certo, você só vai saber se está certo se estiver baseado naquilo que você já estava imaginando, tá? Não adianta você pegar e sair desenhando para o rumo e tentar acertar no meio do caminho. Isso é muito ruim, isso atrapalha muito o seu desempenho. Então o que a gente vai desenhar hoje? Vou estar desenhando aqui então o rosto de um anjo barroco, tá? Então quando eu falo isso, a primeira coisa que vai vir na minha cabeça é uma cabeça bem arredondada, né? Uma bochecha volumosa, olhos grandes, nariz pequeno, né? Um queixo curto, cabelos cacheados, né? Então a pessoa, no caso o observador, vai estar vendo esse desenho de baixo, tá? Ou seja, da direita para a esquerda, de baixo para cima. Então eu vou desenhar aqui para a gente ver como vai ficar. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, ó, é a parte arredondada da cabeça, tipo os limites, e é bem fraco o traço. Tá, a ideia não é ficar perfeito, é mais ou menos. Próximo passo aqui, ó, é fazer as bochechas. Agora eu vou desenhar o olho. Sempre traços bem fracos, é só para demarcar mesmo. E agora eu vou começar a desenhar o nariz, ó. Ó, a parte da nariz, né? E como ele tem a boca pequena, vou fazer só uma demarcação aqui, ó, bem de leve. Aqui é a parte de baixo da boca. Agora o lado inferior, ó. Tá, agora tem um detalhe, ó. Eu vou estar fazendo ele olhando para baixo, então eu vou estar fazendo aqui a íris. Beleza. Agora, eu vou estar fazendo aqui a parte de cima da pálpebra, ó. E a parte de baixo da pálpebra, que é uma espécie de ruga. Você deve estar pensando, poxa, esse olho aqui está tão grande. A gente vai acelerar depois, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. A parte que tem a junção entre o queixo e a boca. O furinho no queixo, né? Estacando mais aqui a bochecha. E agora, o cabelo dele, ó. Apareceu. Vejam só. Vejam só. A medida que vai indo para trás, né? Os traços de trás vão ficando mais estreitos. Menores. Por causa da perspectiva. Aqui a sobrancelha a gente joga mais um pouquinho. O cabelo de fios. Vai chegar a hora que agora deu delimitar aqui. Definir aqui os cílios do ouro. O cabelo de fios. O cabelo de fios. Agora a parte de dentro aqui da íris O brilho da íris Aí a gente vai equilibrando Se você acha que o de cá está muito grande Em relação ao outro A gente joga um pouco para lá Aumento de lá Agora a gente vai escurecendo O que for necessário No caso da narina que precisa Destacar mais No caso aqui Da boca E depois O cílio de baixo Alguém aqui da Da bochecha Depois é bom a gente Demarcar os traços principais Ah, uma coisa que eu estava esquecendo aqui O pescoço Correto E eu vou começar A delimitar Os contornos É mais para dar um contrato A de cima E assim a gente vai adicionando, demarca o que precisa ser demarcado, para não ficar uma coisa tão confusa, porque quem vê tem que ter a impressão de que tem orgulho mesmo. Se você acha que ainda falta delimitar mais uma coisa, você vai adicionando, corrigir um pouco da sombra interna. Ok? Então, basicamente é isso pessoal. É... Eu paro por aqui hoje, né? Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante, né? E se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever. Tá ok? Então, até mais! Tchau! 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 Tchau!